Oi gente, tudo beleza? Eu espero que sim, bom, eu tô aqui pro segundo vídeo do dia, mano, o que que é essa caixa preta aqui, cara? Mano do céu, o elevador, gente, eu saí pra fora da casa e olha só, achei umas coisas bem interessantes e bom, mas basicamente olha pelo que que essa pessoa foi banida, ela fez essa carinha ali, mano, tá? E foi banida por um dia, graças a Deus que foi só um dia, né? Mas mesmo assim, gente, já pensou pra quem entra no Adopt Me tem aquele login lá diário, já perde tudo, mano, olha aqui, ó Aquela carinha ali, muita gente coloca isso, gente do céu, um monte de gente coloca essa carinha, meio que virou assim, tipo, uma febre colocar aquela carinha ali, eu já coloquei aquela carinha, mano do céu E assim, tipo, galera, e mais impressionante do que colocar a carinha, que não tem nada a ver ainda, essa pessoa aqui foi banida e não teve nem motivo, o moderador não colocou nenhum motivo aí, só deu um ban na pessoa Gente, assim, ó, o que que está acontecendo? Assim, ao certo, 100% de certeza, ninguém sabe, tá? Mas, assim, as pessoas desconfiam aí, que seriam os bots, né? Que estariam fazendo isso aí, do Roblox, né? Que estariam banindo assim, tipo, meio que automaticamente, entre aspas, ok? Pegando pessoas aleatórias e banindo assim E aí depois você tem que abrir um formulário, o Eder fazer um formulário, né? Você tem que mandar um formulário pra lá E aí você tem que explicar que você não fez aquilo, tem que provar e tal É bem chatinho, gente, isso aí, ó Levou um ban, é bem chatinho aí Tem como reaver a sua conta, se você não for culpado de nada, tem sim Mas é bem chatinho O processo pode até mesmo ser bem demorado Pra quem aí tem um login diário como eu, mano Já tomou um ban e já é o fim de tudo, mano Já faz uma choradeira, porque já pensou, gente Assim, o prejuízo, então Eu acho que o Roblox deveria estar vendo isso, né, mano? Porque esses banimentos automáticos aí Estão dando dor de cabeça para muitas pessoas Então, galera, se cuida aí, cuidado com as carinhas Que eu sei que vocês colocam, não é por mal Não tem maldade nenhuma Cuidado com o que vocês falam E cuidado, mano Melhor mesmo é nem falar nada E talvez até não falando nada Ainda tome um ban, gente Bom, é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tentem ficar seguros, por favor, gente Não quero ver ninguém sendo banido Eu também não quero ser banido Então é isso Um abraço pra todo mundo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo